Galera, com alegria, trouxe aqui pra vocês seis questões. Bateria de questões, seis pra vocês. Vamos direto, é resolver, sem blá blá blá. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula é competência do... É assim que cai na sua prova. Perceba que é uma questão recente, de 2022. E preciso dizer que tais questões, todas as seis, encontrei no site questõesestratégicas.com.br. Tá na internet? Tá lá pra vocês? Vamos resolver? Qual alternativa você assinalaria? Arrisca o palpite? Esta é a questão um. Dois. Nomear os componentes das bancas examinadoras de concursos para provimento efetivo de cargos inicial e final da carreira docente, bem como de concurso para obtenção de títulos acadêmicos. Segundo o Regimento Geral da Unesp, cabe. Então, é a competência de quem? Quem é que vai nomear os componentes das bancas examinadoras dos concursos, tanto para o provimento efetivo de cargo inicial, quanto para o provimento efetivo de cargo final da carreira docente, assim como daqueles concursos para obtenção de títulos acadêmicos. A quem cabe? Essa é a competência de quem? Tá aí, ó. A hora é agora. Outra questão. Suponha que Leandro é aluno da Unesp e gostaria de saber em quantas disciplinas ele precisa se matricular. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, deve-se informar a Leandro que a matrícula... E aí? Como é que se procede a matrícula de um aluno na Unesp e para a Unesp? Esta é a questão 3. Bora! O reitor, por proposta da congregação, o reitor é autorizado a contratar professor colaborador ou professor visitante. Conforme dispõe o Regimento Geral da Unesp sobre essas ou tais contratações, assinale a alternativa correta. Pause o vídeo e assinale a alternativa que a banca quer que você diga que é a certa. Qual o seu objetivo? Não é gabaritar? Gabaritar significa responder o que a banca espera que você responda. Ok? Quarta questão. Quinta. Pelo Regimento Geral da Unesp, aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes é uma atribuição? Olha que legal! Então, de acordo com o Regimento ou pelo Regimento Geral da Unesp, quem é que aprova a inscrição de candidatos naquele concurso para cargos docentes? A quem cabe? É competência de quem? É uma atribuição que compete a quem? Eis as alternativas. Sexta questão. João da Silva ingressou em um curso da Unesp e, em seu primeiro ano de universidade, ou na universidade, no primeiro semestre do ano letivo, faz pedido de trancamento de matrícula para duas disciplinas que estava cursando. Considerando o disposto no Regimento Interno da Unesp, é correto. Olha que legal! E essa questão, só vou trazer aqui um... Só quero dizer assim, gente. É muito raro você ver uma prova elaborada pela Fundação da Unesp, perceba que é de 2015 daqui, em que ele usa essa terminologia, Regimento Interno da Unesp. Geralmente, quando falamos em Regimento Interno, gostamos de pensar no Regimento Interno, por exemplo, da Unidade Universitária, porque a Unidade Universitária pode ou deve ter o seu Regimento Próprio. Quando estudamos para o concurso público, está lá no edital, Regimento Geral da Unesp. Ele é interno da Unesp? Sim. Ele é interno no sentido que ele é para a Unesp, para a Universidade como um todo. Abrange todos os campos e inclui todas as unidades universitárias. Portanto, podemos compreender que é um Regimento Interno para a Unesp, serve para a Unesp, é da Unesp, é aplicado na Unesp. Tá bom. Mas não gostamos. E com todo respeito, quem sou eu, né? Geralmente, isso não é utilizado. Regimento Interno da Unesp não é assim que é abordado no concurso público. Estará escrito lá, no Regimento Geral da Unesp. Tá bom? Ou na questão aqui, por exemplo, João da Silva ingressou em um curso da Unesp e continuou a falar no enunciado, e poderia simplesmente dizer aqui, considerando o disposto no Regimento Geral, é correto. Regimento Geral de quem? Da Unesp, pô. Ele é aluno de quem? Da USP? Da Unicamp? Perceberam? A falta de necessidade de se exprimir aqui explicitamente, Regimento Geral da Unesp? Tá falando do João no curso da Unesp. Portanto, aqui, ó, ele quer saber o que se considera disposto no Regimento Geral de quem? Da Unesp. Então, feita essa observação, só pra você não se assustar, se aparecer na sua prova lá, ó, Regimento Interno da Unesp diz que tem alternativa. Você fala, pô, não estudei o Regimento Interno da Unesp. É o Regimento Geral da Unesp, galera. Bora! Sem procurar desculpas para não passar. O que você quer? É passar no concurso, né? Então, a hora é agora. Seis questões por seis. Essa é a bateria de questões que eu trouxe aqui. Primeira questão. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula é competência do... CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. A. Segunda questão. Nomear os componentes das bancas examinadoras de concursos para provimento efetivo de cargos inicial e final da carreira docente. Ufa! Faltou o ar aqui. Bem como de concurso para obtenção de títulos acadêmicos. Segundo o Regimento Geral da Unesp, cabe... A congregação. Turma! A respeito de nomear componentes de bancas examinadoras de concursos, já caiu muito. Foi muito cobrado em prova anterior. Qual é o problema da Fundação Unesp cobrar novamente? Não posso dizer que é uma dica para você decorar para ir lá no dia da prova no domingo e fazer e acertar, que eu não sei que se estará na sua prova. Mas se já cobrou em duas, três, quatro provas anteriores, não existe o risco de se cobrar de novo? Resposta, congregação. Suponha que Leandro é aluno da Unesp e gostaria de saber em quantas disciplinas ele precisa se matricular. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, o que deve ser informado ao Leandro? Que a matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas respeitado o mínimo de três disciplinas por período letivo. Enfaticamente, repetimos isso tantas vezes para vocês, porque também é outro assunto muito cobrado pela Fundação Unesp. Fique esperto! Está lá, como é que é feita a matrícula na Unesp? Por disciplina ou a matrícula é feita por conjunto de disciplinas? Respeitando o mínimo de três disciplinas por período letivo. O período letivo pode ser anual e o período letivo pode ser semestral. Beleza? Outra questão, quarta. O reitor, por proposta da congregação de alguma unidade universitária, ele é autorizado, o reitor, a contratar professor colaborador ou professor visitante. E conforme está disposto ou dispõe o Regimento Geral da Unesp sobre estas contratações, qual é a alternativa correta? Quem não estudou não tem como acertar uma questão dessa. Veja como é uma questão cujas alternativas é uma pura viagem na maionese, porque só tem uma que está certa. Quer dizer que a outra embaraçou tudo, outras alternativas estão utilizando um pouquinho da redação de um inciso com redação de parágrafo, vira um furdúncio, uma saroba. Então é saber e matar a questão. Você chega lá, está na sua prova isso aqui. Você mata essa questão? Diz para mim no comentário. Sobre colaborador e visitante é uma questão que para você já está límpida, clara e evidente na mente. Veja lá. Visitante, dois anos improrrogáveis. Não, quando lembramos dessa palavra improrrogável, ou seja, que não se prorroga, tem a ver com um ano. Improrrogável, um, in, um, in, um. E é um ano improrrogável. Para quem? Para o visitante. Aí sim, um ano. In, um, in, um. Improrrogável, um ano. Para o visitante. E o colaborador? Até dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Então não tem nada a ver de por quatro anos, prorrogável uma vez por até três anos. Absurdo. Dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Porque pode ser até dois anos. E se pode ser prorrogável por igual período, se no começo ele foi contratado por dois anos, eu posso prorrogar por mais dois. De repente, se é até dois anos, ele foi contratado o colaborador por apenas um ano. Por quanto tempo eu posso prorrogar? Mais um ano. Entendeu? É até dois anos, podendo ser prorrogável pelo igual período. Foi contratado por seis meses o colaborador. Então eu posso, novamente, prorrogar por mais seis meses. Tá bom? Mas não é isso. Isso é devagar muito no conteúdo, é interpretar demais. E talvez, quando a gente busca muita interpretação, a gente erra. Tem que ver a legislação lá e decorar. Visitante é em um. Improrrogável um ano. Visitante em um. Tá bom? Colaborador é que tem a ver com dois anos e pode prorrogar. Beleza? Então, quer dizer que a alternativa certa é A. Colaborador será contratado para tarefas específicas de docência e ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. Se o colaborador é aquele que ajuda e colabora para dar aula, que é docência e pesquisar, o visitante vai fazer isso? Não. Ele é afastado. Ele fica ao largo da docência e da pesquisa. Ele é afastado dessas tarefas de docência e pesquisa. Ele está lá para o aprimoramento do corpo discente e corpo docente da unidade universitária. Beleza? Como eu disse em outros vídeos, o visitante, com todo respeito, entre aspas, só visita. É por um ano. É improrrogável. Ele está lá para dar aula, para pesquisar? Não necessariamente. Ele é afastado das tarefas de dar aula e pesquisa. Ele está lá para ajudar no aprimoramento dos alunos e dos professores. Beleza? Então, alternativa A. Última questão ou penúltima. Pelo Regimento Geral da Unesp, aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes é uma atribuição de quem? Tem que olhar uma questão. Gente, quantas palavras tem nesta questão aqui? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Então, quer dizer que com mais duas palavras, ou três, a depender da alternativa, você mata a questão? Tem que matar, galera. Está aqui, é isso que vai cobrar. Enunciado. Falou. Você mata? Galera. Congregação. Tem que saber, galera. Por favor, estou com vocês até a aprovação. Olha lá. Outra questão. É a última, hein? João da Silva ingressou em um curso da Unesp. Em seu primeiro ano na universidade, no primeiro semestre do ano letivo, faz o pedido de trancamento de matrícula para duas disciplinas que estava cursando. Cursando. Considerando disposto no Regimento Interno da Unesp? É correto. Poxa, será que a gente fez essa questão? Caramba, eu estou ficando doido, hein? Ah, não sei o quê. Matrícula, nomear, de acordo. Não. Não fizemos, ou eu estou doido? Espera aí. Ah, não fizemos. O que tem que ser falado? Porque lá era a questão do Leandro, da matrícula. Agora para o João da Silva. O que tem que falar para ele? Ele ingressou no curso da Unesp. No primeiro ano na universidade, na Unesp, ele está lá numa unidade universitária, numa faculdade, fazendo a graduação. No primeiro semestre do ano letivo. Aí ele pede para trancar a matrícula para duas disciplinas que estava cursando. De repente ele estava cursando cinco disciplinas, mas ele quer trancar duas. Nesse primeiro semestre ele pode? Como é que é? Não poderá ter o seu pedido deferido, uma vez que a matrícula, aliás, uma vez que a Unesp não permite trancamento? Não. Isso é absurdo. A Unesp permite, mas há alguma condição, não é verdade? Não é assim, vai trancando do jeito que quer. Poderá ter o pedido deferido, pois a Unesp permite o trancamento de até duas disciplinas por período letivo? Não existe isso aqui, até duas por período letivo. Existe a matrícula em três disciplinas no mínimo por período letivo. Agora não poderá ter seu pedido deferido, não vai ser atendido então. Pois a Unesp permite o trancamento de matrículas de no máximo uma disciplina? Não tem nada a ver isso. Poderá ter seu pedido deferido, uma vez que o pedido de trancamento de matrícula é direito do aluno, que deve ser deferido a qualquer tempo e sem limite de disciplinas. Ah, é verdade, né? O aluno, ele é soberano na faculdade, ele faz o que quer, ele pinta e borda. Chegar lá, começa a faculdade, primeiro semestre, ah, não gostei ali daquela disciplina, vou trancar. Não quero. Eu quero ficar de boa. Eu quero gazetear. Meu Deus do céu, é casa da mãe Joana? É o João da Silva, mas não é a casa da mãe Joana. Então como é que é? Não poderá ter o seu pedido deferido. Mas por quê? Porque a Unesp não permite trancamento? Não, galera. Em seu primeiro ano na universidade, no primeiro semestre do ano letivo, olha o que diz a alternativa aí. Não poderá ter o pedido dele atendido, ou seja, deferido. Por quê? Posto que a Unesp não permite o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Alternativa E. Você matava essa questão? Talvez a mais difícil do rol de seis aqui trazidos para vocês, ou aqui trazido, porque é o rol, né? O rol trazido para vocês. Como dica final, Por favor, pause o vídeo e leia. Acima da linha vermelha fala sobre trancamento de matrícula. Pausou? Leu? Tudo isso aqui, do artigo 69 até o parágrafo único do artigo 70, fala do trancamento de matrícula, como é que acontece de acordo com o Regimento Geral da Unesp. Abaixo da linha vermelha, artigo 72 e o seu parágrafo único, fala de suspensão de matrícula. Uma coisa é trancamento de matrícula. Outra coisa é suspensão de matrícula. Trancar matrícula. Suspender matrícula. E o que você precisa ficar atento? Deixe-me aqui utilizar, ao vivo em cores, sobre trancamento de matrícula. Este parágrafo terceiro do artigo 69. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Trancar não pode no primeiro. Trancar não pode no primeiro. E suspensão? Aí diz a redação do 72, suspensão de matrícula em todas as disciplinas, pelo prazo, etc e tal. Mas o que é muito cobrado sobre suspensão? Agora é suspensão. Lá, acima, falamos sobre trancar matrícula. Sou aluno e quero trancar a matrícula numa disciplina. Posso? Posso. Mas eu não posso trancar matrícula no primeiro período letivo. Comecei a faculdade. Estou lá no primeiro semestre daquela faculdade, que é semestral. Já quero trancar matrícula em disciplina. Eu posso trancar? Não tranca. Não pode trancar. No primeiro período letivo, não. Suspensão de matrícula é outra coisa. E o que você tem que saber, principalmente, é isso aqui. Sobre a suspensão, ela não pode ser concedida nos dois primeiros períodos letivos. Nos dois primeiros períodos letivos. Trancamento não pode no primeiro. Suspensão não pode nos dois primeiros períodos letivos. Trancamento no primeiro. Suspensão nos dois primeiros períodos letivos. Pensemos assim. Trancamento mais leve, digamos. Então é só um. Suspensão. Vamos acreditar que é mais grave. Então suspensão, dois. Trancamento, um período letivo. Suspensão, dois períodos letivos. Galera, se cair na sua prova, você escreve aqui no comentário depois. No domingo da sua prova, acabou a prova, fala, vou lá naquele vídeo do Fábio, vou escrever. Não é que caiu uma questão sobre trancamento de matrícula? Ou então, Fábio, caiu uma questão sobre suspensão de matrícula. Estava na alternativa assim, ó. A suspensão de matrícula na Unesp não pode ser concedida no primeiro período letivo. Fui lá e falei que estava errada. Alternativa errada. E você acertou. Você se deu bem. Você estudou, se dedicou e merece a aprovação. Que Deus o abençoe. Obrigado por toda a atenção que vocês têm dispensado para mim aqui. Valeu! Tchau! Tchau!